O que será que ela tá pensando, hein? Pensando, hein? Pensando, hein? Pensando, hein? Pensando, hein? Pensando, hein? Alô, Márcia? Beto, e aí? Tô aqui com os brothers, o DJ tá querendo saber o que vocês estão pensando. Ah, sei lá, a gente tá aqui de bobeira. Vocês não estão afim de uma nova skin? Oi? Nossa, como você adivinhou? Intuição masculina, gata. Pensou como? Beba com moderação.